8 horas 4 minutos, horário oficial de Brasília, bom dia, bom dia pra você que escolheu a Canção Nova como companheira nessa manhã do dia 3 de setembro, terça-feira, vamos chegando até a sua casa com o nosso programa das manhãs da TV Canção Nova, da rede Canção Nova de rádio, muitos ouvintes agora escolheram essa sintonia, a paz de Deus pra você na realidade em que você se encontra, vamos ensinando também você a acompanhar a programação da Canção Nova pela nossa plataforma de streaming, a CN Plus, você já baixou o aplicativo? Super fácil, então eu indico pra você também você escolhe o horário de acompanhar a nossa programação, então nós separamos e organizamos ali pra você com muita facilidade, uma vez que você faça a sua inscrição, ela é gratuita, tá? Fique em paz, é de graça pra Canção Nova é de graça pra você, viu? Então, é uma bênção, inclusive quero agradecer a Deus por tantas bênçãos derramadas sobre essa CN Plus, a equipe, todo mundo que trabalha muito pra colocar esse conteúdo à sua disposição, tá bom? Eu repito pra você, CN Plus, baixa o aplicativo, fez a sua inscrição uma vez, guarda a senha aí, salve, né? E aí você pode ter acesso à programação que você quiser, inclusive em ambientes ali, tem desenho animado, é, tem, tem sim, área infantil, só pra crianças, ali você fica despreocupado, então também tem área de palestras, de livros pra ouvir, jornalismo, filmes, então você vai gostar muito, tenho certeza, tá bom? Vou dando bom dia pra nossa equipe aqui, por trás das câmeras, Deus abençoe a cada um, vamos lá nessa terça-feira? Vou recebendo com carinho também aqui o Gabriel, o Gabriel Correia, gente, filho do Nelsinho e da Márcia Correia, aqui, missionários da Canção Nova, Gabriel hoje cuida da nossa gravadora de música, bom dia, Gabriel. Bom dia, Paula, bom dia, Sapo, Valdênia, pra mim é uma honra sempre estar aqui no Sonho pra Vida, você falando do CN Plus, né, eu lembro também que eu sempre puxo a sardinha pra gente lá na gravadora, né? Mas não é uma benção? Com certeza. O CN Plus? Com certeza, a gente tem lá na aba, você vai lá no CN Plus, você faz seu cadastro lá, entra certinho, você vai lá nos Especiais Música, você vai ter lá todo o acervo da Canção Nova, toda a parte musical da Canção Nova, você vai ter lá tudo separado, eu acho que assim, as plataformas de streaming, elas têm uma vantagem que você consegue organizar tudo, né? Assim como todos os conteúdos ficam todos bagunçados lá na internet, nas plataformas de streaming a gente tem tudo bem organizado lá, e tudo que você quiser sobre a música Canção Nova vai estar lá, o Rafael já está entrando lá, Especiais Música. Olha que linda que ela é a plataforma, ó. A gente tem tudo, ó, os nossos novos lançamentos lá, Elias Júnior, Peter de Laura, Dunga e Eros, o single Vem a Tua Benção, e assim, a gente fala também do nosso acervo, né? Lá no CN Plus nós temos o acervo Padre Jonas, Padre Léo, e não é diferente na parte da música. Todos os nossos conteúdos musicais, desde lá do CD Vem Louvar, aquelas coisas mais antigas do Padre Jonas, a gente tem lá, a gente pensa nas coisas mais antigas para estarem organizadas lá no CN Plus, mas também nos novos lançamentos, né? Muito bom. A gente vai ter agora... Primeiro na CN Plus. Exatamente. Sempre chega antes lá no CN Plus. A gente vai ter agora, no mês de setembro, o lançamento do DVD do Padre Bruno, que ele gravou lá em Cuiabá. Cuiabá, no Mato Grosso. DVD Livrai-nos do Mal, Uma Minha Força Vem do Alto, foi gravado lá na Casa de Missão de Cuiabá, e assim, é uma produção maravilhosa que você que está aí na sua casa não pode perder. A gente vai lançar agora no dia 14, na semana que vem, no sábado, dia 14 de setembro, o primeiro single, né? A música Pelo Nome, aquela As Muralhas Vão Cair Pelo Nome. O Padre Bruno fez uma regravação dessa música e a gente vai lançar essa música dia 14 e no dia 23 nós lançamos o DVD completo. Que benção! 12 músicas, então você não perde o que esperar. Já baixa o aplicativo e já fica aí garantido para ver as novidades da gravadora. Já vai começar os inserts do DVD na programação da Canção Nova, então você já vai ficar ligado aí. DVD do Padre Bruno, Livrai-nos do Mal, A Minha Força Vem do Alto. Deus abençoe, Gabriel, toda essa equipe da música da Canção Nova. Bom dia, maestro! Bom dia! Está cuidando da gravadora e bem cuidado, né? Ah, que bom aí, olha, é verdade, eu assino embaixo. É, sucesso total. Está sendo muito bem administrado, né? Bom dia, família Canção Nova. É isso aí, vamos agradecer os sócios, 104%, né? É, graças a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Estou esperando o 107. Uma hora vai chegar esse 107 aí, aí vai ter aquela plaquinha. Esta eu não sabia. Ah, maestro, ontem na rádio eu estava ouvindo o Ronaldo, um abraço para ele lá de Brasília, o Tarde Especial, né? Passa pela rede Canção Nova de rádio à tarde. E aí um ouvinte falou, eu estou igual sapo, eu já sabia, eu lembrei de você, maestro. Ele mandou um abraço aqui, o povo escuta, né? Também pela rádio Canção Nova, Sorrindo para a Vida. Então, um dedinho de café para você. Um dedinho para mim, porque é pouquinho. Para a Val vai ser mais. Bom dia, Val. Bom dia, Paula. Vou chegar aí com o café. Vou chegar com o cafezinho, obrigada. Bom dia, Gabriel. Bom dia, sapo. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia para você que está aí do outro lado. Eu vou pegar esse gancho do sapo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a você pelo 104% do mês de agosto. Obrigada a todos que fizeram pics, que ajudaram, que fizeram algo a mais, que entendem que a Canção Nova precisa da sua ajuda, da sua oração, mas também da sua ajuda financeira para a gente seguir em frente na missão de evangelizar. A Paula está vindo aqui. Hoje a mãozinha é a minha. Hoje a mão é a da Paula. Obrigada, Paula. Deus lhe pague. E bom dia para todo mundo que está acompanhando e todo mundo de São José dos Campos. Minha gente, muitos abraços para vocês. Obrigada, Padre Chicão, mais uma vez pelo convite. Tive a oportunidade de estar. Inclusive, Cassiano também esteve lá. Foi o Cairós na paróquia São Francisco, se eu não estou enganada. Ai, meu Deus do céu. Será que é São Francisco ou é do Espírito Santo? Ai, meu Deus, Paula, agora eu peguei. Não, é São Paulo Apóstolo, nem um, nem outro. São Paulo, nem São Francisco, nem Espírito Santo. É, está com o Brasil perto, bem perto, né? Um beijo para São José dos Campos. Um abraço para todos. Amam a Canção Nova, acompanham Sorrindo para a Vida, vi os casais uniformizados com as camisetas que nós usamos aqui no programa. Então, a todos, meu abraço, meu carinho. Deus abençoe a todos que estão juntinho com a gente. Ô, Paula, vou pegar o gancho. Eu sei que você tem recadinhos aí. Já estou convidando todo mundo para participar, tá bom? Nosso e-mail é sorrindopravida, arroba canção nova.com, sorrindopravida, arroba canção nova.com. Bom, este é o nosso e-mail. Tem o Instagram, a gente já vai colocar fotinho para você daqui a pouco, mas a gente ganhou chocolate, você acredita? Hum, isso é bom, hein? Vou mandar um abraço aqui para a menina bombonzinho. O Ian, a Bruna, a Clarice, eles são de Itu, no estado de São Paulo. Vieram aqui no final de semana? Como a gente gosta pouco, eles compraram 50. Nossa! 50 pacotinhos para a gente. Eu comi alguns. Dá para dividir aqui, ó. Eu sempre brinco assim, os abraços eu entrego, a comida eu dou uma degustada. Você devora. Mas como eram 50, é, eu devoro. Como eram 50, não deu, né, gente? Mas a Paula vai dar uns recadinhos, eu já vou distribuir para a bancada, vou mostrar para vocês, que é uma ação, inclusive, do Instituto Canção Nova. Então você vai nos recadinhos aí para a gente dar sequência no nosso programa. Coisa boa, gente. Obrigado pelo carinho, viu? A gente recebeu, inclusive, os da semana passada que foram chegando, a galera separa de... A gente brinca aqui, mas fica tudo separadinho, viu? Guardei tudo, hein? É, eu recebi umas três sacolinhas ontem. Muito obrigado pelo carinho e todos que passaram aqui semana passada. Vou agradecendo a todos que estão também nos ajudando na evangelização através da loja Canção Nova. E hoje eu faço um convite muito, muito especial. Eu estou com um lançamento da loja. É a frase do Beato Carlo Acutis. Olha, gente, novidade aqui. É, outra eu estava com essa aí. Você estava com essa, né, maestro? Vou pedir até para o Márcio me ajudar aqui, para eu não errar a frase. Bom dia, Márcio. Bom dia, querida. Estar sempre unida a Jesus. Esse é o meu projeto de vida. Nossa. Estar sempre unido a Jesus. Este é o meu projeto de vida. E este é o Beato, Carlos Acutis. É. Carlo Acutis. Carlo Acutis, isso mesmo. Acabou, né, de ser proclamado Beato. E da juventude, né, um menino de 15 anos, né, gente? Já com a história de santidade, a vida de santidade. Santidade não tem idade. Não tem idade. Eu fiquei emocionada assistindo o filme dele. É muito linda a história de Carlo Acutis. Antes a igreja, inclusive, ia bem devagar, sabe, Paula? Na questão da canonização de crianças e de pessoas tão jovens. Porque a santidade, né, ela inclui também atos que são atos de heroísmo, não é? Então, perguntava-se se seriam as crianças capazes, não é, de fazer isso de uma forma consciente, determinada? Uma pessoa tão jovem e o que a igreja tem concluído é que sim, quando Deus toca uma pessoa, pode ser uma criancinha e pode ser um ancião à beira da sua morte. Essa pessoa recebe de Deus uma força, mas uma força com a qual ela é capaz de vencer todos os obstáculos, todas as barreiras da sua vida. Então, o nosso projeto de vida precisa ser estar unido a Jesus. A Jesus é o nosso projeto de vida. Eu nem sei se... Não sei se... Não, eu sei. Que a nossa produção não fez esse cruzamento, esse link. É. Mas olha que interessante... Nem vi a frase. A frase do dia de hoje, em que Santo Tomás de Aquino diz a mesma coisa, de uma maneira diferente. Ele diz assim, para nos criar, Deus nos escolheu. Mas para nos salvar, temos de escolher a Deus. Aí, ó. É estar unido a Jesus, repito. Para nos criar, Deus nos escolheu. Em outras palavras, você não é obra do acaso, não. Você não... Não foi assim, jogou um monte de coisa para cima e caiu você pronto, né? Nem assim, Deus, na sua aleatoriedade, permitiu que uma vida acontecesse no ventre da sua mãe, essa vida foi você. Foi isso não. Então, Deus te quis, te escolheu e te criou, mas para te salvar, você precisa escolher a Deus. Para nos salvar, nós precisamos escolher a Deus. E para viver na salvação, precisamos ter como projeto de vida estar unido a Jesus. Então, já anota aí também a palavra de Deus que vai nos iluminar aqui no Sorrindo para a Vida nesta manhã. Está em Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Anotadíssimo, eu falei da camiseta, né? Essa aqui é uma baby look, mas tem camisetas também, como o Sapo estava usando. Dá uma verificada na loja, tá? Paula, que loja? Loja.cansanova.com é a nossa loja online. Questão de dias, dependendo do CEP da sua rua, chega na sua casa. Confira, porque nós estamos assim, com várias promoções. Eu entrei na loja hoje, a Val vai ficar feliz, o Márcio, todo mundo aqui da bancada. Porque logo de cara eu já vi que tem coisa do Sorrindo para a Vida lá. Nós estamos na semana do acampamento do Sorrindo para a Vida. Olha lá, a hora que o diretor já colocou no ar, já apareceu. Loja.cansanova.com está aí, seleção de materiais do Sorrindo para a Vida, inclusive a camiseta oficial do nosso acampamento. Está todo mundo já se preparando com a camiseta de São Miguel Arcanjo, a baby look, para a gente encher ali o centro de evangelização com a presença de todos vocês. E com a lembrança do nosso, e a intercessão de São Miguel Arcanjo. Então vai uma dica aqui para todos nós, quem for fazer qualquer aquisição, qualquer uma, no loja.cansanova.com, você que disse, ah, que legal, bom saber que eu já queria mesmo esses itens Sorrindo para a Vida. Você não se esqueça de incluir a novena de Natal. Porque a novena de Natal, ela é tão baratinha, que vai dar dó você ter que fazer o pedido só dela, porque o frete sai mais caro do que a novena. É, o pessoal já tem comprado o kit da novena, que vem com mais unidades. Acho que, vou olhar, acho que são seis. Dá uma olhadinha aí. Porque, de verdade, o frete, ela é mais barata do que o frete. Então, você precisa já, lembrando disso, incluir a novena de Natal nas suas compras. Nós não temos falado tanto dela, porque nós ainda estamos alguns meses do Natal, viu gente? Mas daqui a pouquinho, nós vamos começar a mostrar para você as maravilhas que estão dentro desta novena. Eu tenho certeza absoluta que você não vai querer ficar sem ela. Quem fez o nosso retiro quaresmal 40 dias na presença do Senhor, viu como foi bom. Então, também não vai querer ficar sem essa novena de Natal. Ela é curtinha. E, ó, mas... São nove dias. E você já precisa ter a sua, porque daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com ela, tá bom? E ela está em destaque na loja, tá? Então, ali embaixo que eu mostrei Sorrindo para a Vida, logo embaixo já está a novena de Natal. Então, está fácil de você achar. E quando eu abri, você escreve ali na lupa Kit Novena de Natal, vai aparecer essa opção aqui muito boa, que vem com desconto, tá, Márcio? Aham. De seis livros da novena de Natal. 4,40 cada. 4,40 cada, né? Então, compensa mais. Dá 26,40. Seis livrinhos. Por que que compensa? Porque, olha, muitas famílias vão querer fazer com todos tendo o seu em mãos. Porque é um livro para a gente rezar com ele também nesses dias, né? E pelos ensinamentos que estão aqui, cada um, eu penso que vai querer o seu. Mas se você tiver uma por família, já dá para fazer a novena de Natal. E duas, melhor ainda, porque enquanto um vai coordenando, aí ele fica com uma. O outro vai ajudando. O outro vai passando os livros, o livro conforme as pessoas vão participando nas orações. Mas é a oportunidade de você presentear a sua família. Eu sei que tem gente que já está se preparando para fazer a novena de Natal com os amigos, com os vizinhos. Os vizinhos. Cada dia vai ser na casa de um. Então, por isso, olha, vale a pena você já ver quem vai fazer a novena de Natal com você e já pede todo mundo junto. É, você já vai falar para eles assim, ó, nove dias antes de Natal, eu tenho uma surpresa. Nós vamos fazer toda noite, a tardezinha, um horário juntos, para rezarmos juntos e entendermos o verdadeiro sentido do Natal. Ontem alguém me fez uma pergunta, Val, que foi o seguinte. Eu gostaria de fazer, não os nove dias seguidos. Tem problemas se eu fizer nove semanas? Boa pergunta. Não. É novena do mesmo jeito. O importante são esses nove passos até o Natal. Então, algumas famílias querem fazer uma vez por semana, nove semanas, até o Natal. Top, não é? Até é bom que você vai ter mais tempo para poder se debruçar sobre os conteúdos que estão ali. Verdade, Márcio. Então, você já pegou todas as dicas. Loja.cancionova.com. Adquira aí. Paula, está dando um sinalzinho. Tem o telefone, né? O 12-3186-2600, para você também ligar para nós. Esse telefone é o WhatsApp. A gente tem muita dica. Eu vesti essa camisa, mas eu deixo para outra oportunidade para falar. Mas já te adianto, que ela é de Santa Terezinha. Está linda! Semana que vem, nós vamos receber as relíquias de Santa Terezinha aqui. Então, fica a dica para você. Lá na loja, você vai ver qual é essa camiseta. Dia 10, né, Val? Dia 10. Dia 10 no santuário, vem as relíquias de Santa Terezinha, gente. Fica atento aí. Uma programação muitíssimo especial. Então, você dá uma conferida. E se prepara quem é aqui do Vale do Paraíba para vir rezar com a gente também. A hora vai adiantada. Deixa eu só aproveitar esses minutinhos. Quero agradecer uma pessoa que deixou essa sacola. Eu nem sei quem foi, gente, que deixou na minha casa. Mas agradeço aos irmãos. E entregou para alguém daqui da comunidade. Colocou assim, aos cuidados da bancada do Sorrindo para a Vida. É uma sacola cheia de moedas. Muito, muito obrigada. Porque é a generosidade do povo de Deus. Como eu falei, Márcio, enquanto eu vou falando... O Márcio pode pregar, eu posso ficar comendo enquanto ele prega? Tem algum problema? Não, Paula. Eu não te atrapalho, Márcio. Você já faz isso sempre. Vamos fazer algo diferente aqui agora. Eu não faço, é mentira, gente. Para o sapo. Você já vive comendo, então... Gente, dá uma olhada se não dá vontade de comer. Vamos esperar. Para que isso? Para a Val. Você e a Val, quando a gente conversa com vocês, tem que esperar. Não tem sapo. Quando a gente conversa com a Valdene e com a Paula, mede de uns 10 a 15 segundos para ter a resposta. Para você. Então, sempre de boca cheia. Da palavra de Deus. Sempre comendo. Só que ele falou, então eu estou liberada para comer. E a Paula já chega aqui com o Guaraná de manhã. O Guaraná. É. Para você. Oi, gente. Horário político, está doido? Deixa eles, deixa eles, Val. Final de semana a gente desconta, né? Pronto. Quero mais uma vez agradecer, viu? Obrigada ao pessoal do Instituto. Quem vem à Canção Nova, todo domingo, após a missa das nove e meia lá no santuário, tem os irmãos, os missionários, professores, diretores ali do Instituto, que vendem esses docinhos para ajudar em todas as realidades próprias do Instituto Canção Nova. Muito boa ideia. E essa família comprou 50, minha gente. Gente, que beleza. Para ajudar. Para ajudar de duas formas. De duas formas. Verdade, para alegrar a gente. Tem para a equipe aqui, viu, meus irmãos. Deus abençoe a todos. A gente vai distribuir no final. Agradeço a todos que estão deixando o seu testemunho. Inclusive, deixe o testemunho que a gente vai ler no final de semana, no nosso acampamento. Envie aqui para nós, sorrindopravida.com Sorrindopravida.com Deixe aqui a sua participação. Então, vem lá no Instagram. Já vi que tem fotinho. Eu já curti você. Ainda não? Vá lá no nosso Instagram. Sorrindopravida.cn Bom, vamos ler uma cartinha enquanto você vai mandando a sua participação. Tanto pelo Instagram, quanto pelo e-mail, tá? É a nossa irmã em Cristo. E ela deixou aqui esse testemunho da intervenção de Deus. Daquilo que nós aprendemos na canção nova. De que tudo pode ser mudado pela força da oração. Ela diz, oi Val, Márcio, Paula e todos da bancada do Sorrindo Pra Vida. Bom dia. Meu nome é Andrelina. Sou natural de Barbacena, mas atualmente moro em Ouro Preto, Minas Gerais. Quero compartilhar o milagre na vida da minha sobrinha, Maria Cecília. Apenas 12 anos. Tudo começou no dia 15 de agosto de 2023, quando uma moto bateu na perna dela. Ela teve um pequeno corte. Aparentemente nada grave. Tomou uns anti-inflamatórios, uns antibióticos, durante alguns dias. Mas após 15 dias, começou a sentir-se muito mal. Chegou a desmaiar dentro de um ônibus. E aí começou todo o nosso desespero. No primeiro momento, foi um diagnóstico de infecção urinária. Mas ela continuava muito debilitada. Um dia, em casa, muito pálida, a levamos para uma UPA, um posto de saúde. E lá, percebemos que ela estava com uma anemia grave. De repente, ela começou a vomitar sangue. E de lá pra cá, todas as situações foram só complicando. O sangramento não parava. Foi um desespero. Logo, ela já foi para a UTI e os médicos não sabiam o que fazer. Até que descobriram que ela estava com uma úlcera que se rompeu. E era num primeiro momento cirúrgico. Ficamos muito preocupados. Ela chegou a ser entubada. E os médicos já não davam muita esperança. E o sangramento não passava. Mas como aprendemos com a Canção Nova, de que tudo pode ser mudado pela força da oração, começamos um grande movimento de oração. Pedimos, perdão, a vocês aí da Canção Nova também que rezassem por ela. Confesso que muitas vezes, eu não conseguia rezar. Mas aí, eu me lembrava dos testemunhos que eu ouço todos os dias no Sorrindo Pra Vida. E em cada testemunho eu dizia, não, Deus tem o poder de fazer grandes coisas. Em um dos 18 dias de internação, já estávamos com pouca esperança, mas seguindo em frente com a oração. Deus interviu na vida da minha sobrinha. Graças a Deus, da noite para o dia, ela voltou a ter todas as suas funções normais. E o médico disse assim, foi um milagre. Não sabemos o que aconteceu. E quando ela acordada, disse para nós, um médico de jaleco branco passou por aqui e disse para mim que ficaria tudo bem. Percebemos que era um sinal de Deus, porque segundo a equipe médica, médico algum havia passado por lá naquela noite. E todos, como era uma UTI pediatra, usam jalecos de bichinhos bem coloridos. Sendo assim, não tenho dúvida de que quem a visitou foi Jesus por meio das nossas orações, porque todos viam, todos os que a viram chegar ao hospital, disseram que foi um milagre. Então eu posso dizer com todos vocês o quê? É por isso que eu ajudo a canção nova. Vou pedir um favor, Val, mostra a cartinha. Mostra. Eu gostaria que você desse uma olhada para que você entenda que todos os dias chega algo assim para nós. Isso não é produzido pela nossa equipe, não é uma historinha inventada, bem contada. Todos os dias o Senhor nosso Deus intervém em favor daqueles que recorrem a Ele. Ontem à noite eu estava na cama, a Rose já meio cochilando, quando ela disse para mim assim, Márcio, você rezou junto com uma mãe de Cambé, no Paraná. Essa mãe é a Suelene Marim, e ela dizia para mim, por favor, ore para minha filha, porque minha filha está já há anos tentando engravidar, e ela não consegue e tudo mais. E ela disse assim, eu vou dar um passo, vou fazer um ato de fé, e já vou levar aqui para ela o bórezinho para o bebê. E ali nós oramos juntos, pedindo a Deus a graça para a filha dela. Antes que a oração terminasse, eu disse a ela o que o Senhor me mostrou, que a graça tinha sido alcançada, e que ela receberia esse presente de Deus muito antes do que ela imaginava. Então ela escreveu para minha esposa assim, Olá, tudo bem? Lembra desse bórez que eu comprei para minha filha que estava tentando engravidar? Somos aqui de Cambé. Quero lhe dizer que o milagre aconteceu. Ela fez o teste hoje e deu positivo. Então, menos de 15 dias. Menos de 15 dias. Ela fez o teste e deu positivo. Se tiver como falar para o Márcio de mim, eu queria muito falar com ele para agradecer a oração que ele fez por ela. Ele falou que a graça dela já estava chegando e não ia demorar. A gente está muito feliz. Graças a Deus. A graça de Deus nunca demora quando nós confiamos no Senhor. Mas nós precisamos aprender a confiar quando oramos. Não é? Porque Jesus, Ele nos ensina. Tudo que pedir, diz ao Pai, crede que já o recebeste. Nós pedimos com fé de que o Senhor já nos atendeu. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você tem fé no que nós acabamos de proclamar? Você confia, acredita na ação poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo? Acredita mesmo? Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Pegue aí o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador e envie o seu pedido de oração. Nós queremos receber os seus pedidos de oração, mas vocês não vão conseguir ler todos. eu não consigo, mas nosso Senhor, Ele toma em mãos todos aqueles pedidos de oração que são manifestados. Verdade. Então, envie para sorrindopravida.com ou poste lá no Instagram arroba sorrindopravida.cn Vai vira uma rede de intercessão. Exatamente. Vamos orar uns pelos outros e vamos confiar a Deus as nossas necessidades. E aproveita que o endereço é o mesmo, tanto do e-mail quanto do Instagram, para você mandar também o seu testemunho. Porque muitos, assim como a Suelene, assim como é que é o nome dela? Andrelina. Assim como a Andrelina, estão ansiosos para testemunhar as coisas maravilhosas que Deus tem feito em suas vidas. É assim também com você? Então, envie o seu testemunho. Para onde? sorrindopravida.com ansionova.com Se for algo mais reservado e já começa dizendo assim peço por favor não me identificar. Tá bom? E aí você conta o testemunho. Agora, se for público, se você quer que além de Sorrindo para a Vida fique exposto ali para que todos possam ler, põe lá no Instagram arroba sorrindopravida.cn e dá um jeito de avisar a Val. Ela está sempre olhando lá no Instagram, mas avisa também, manda um e-mailzinho. Ó, postei lá no Instagram. Pega lá meu testemunho. Combinado. Olha, o Márcio falou de várias cartinhas. Quero agradecer a Cláudia que ontem o Sapo trouxe lá de Marabá sua cartinha. Li sua cartinha aqui. Então, mando um abraço para você que sempre testemunha, que participa com a gente. Ontem também a gente mandou um abraço para esse povo lindo lá de Marabá. Márcio, tem gente perguntando, Val, Gabriel, Sapo, sobre o final de semana nosso acampamento Sorrindo para a Vida. E estão perguntando da temperatura. Eu fui até olhar, gente. É fácil achar. Nós estamos com uma uma frente, assim, de calor aqui na região do Vale do Paraíba. Mas, olha, não, não se engane. Venha com uma blusinha, viu? Porque nós estamos no pé da serra. Então, de manhãzinha, a gente começa, assim, mesmo os 18 graus, 16 graus, assim, é bem geladinha a sensação térmica. Então, mas vai chegar a 33 graus. Para você ficar confortável. É, tem dia que é 34, domingo, sábado e domingo é 33, 34 graus a máxima, mas a mínima é 16, 17. Então, o pessoal está vindo para o Sorrindo para a Vida, está faltando três dias. Sabe quando vai ser? Depois de depois de amanhã. Meu Deus do céu. Depois de amanhã. Depois de depois de amanhã. Celso, Celso, está mostrando o número de dias que está faltando, mas eu queria também mostrar, olha aí, três dias faltando, contagem regressiva para o nosso encontro da família de Sorrindo para a Vida, para você que acompanha com a gente. Olha aqui as presenças confirmadas, mas está aqui Frei Josué, Padre Adriano Zandoná, Flavinho, Eliana Ribeiro, quem mais? Lui, o Eto, o Cassiano e nós aqui, né? Nós vamos estar também, com certeza. Estamos esperando você a partir das 16 horas da sexta-feira no Santuário do Pai das Misericórdias. A gente começa, depois nós vamos lá para o centro de evangelho. da ação, combinado? Combinadíssimo. E todo mundo de camiseta de São Miguel Arcanjo. É isso aí. Fechou? Mas tem um convite para o pessoal lá do Recife, né? De ontem que a gente falou, lembra? Ah, isso mesmo. Obra de Maria. Gente, 35 anos, Valdênia, 35 anos da Comunidade Obra de Maria. Um evento maravilhoso será realizado. Qual é o nome do estádio que eu sempre esqueço? Ai, peraí que eu já pego, já é na Arena Pernambuco. Foi feito para a Copa, né? Na Arena Pernambuco. Super estrutura lá. Serão dias maravilhosos. A quantidade de pessoas que já confirmou a presença. Gilberto me contou que são mais de 400 padres. Gente, vai ser lindo. Deixa eu só contar uma coisa para você, que você talvez não saiba. Quando nós temos mais de um padre celebrando ali a missa, cada padre celebra uma missa. Você sabia disso? Que lindo. É. Que eles precisam celebrar. Um preside, mas cada um preside uma missa. Então, são 400 missas pelo menos sendo celebradas naquele momento. Momentos fortíssimos de oração, de louvor e de agradecimento a Deus. Você precisa ver as presenças. Paula já vai dizer para nós, mas o que eu gostaria de lhe dizer é eu não vou perder. Eu vou participar. já vi que tem gente aí que vai também. Padre Marcelo Rossi vai estar presente. Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia, Dunga, Padre Damião Silva, Padre João Carlos, Família Obra de Maria, o Márcio Mendes, eu vou estar, o Eta, a Luzia. Está aqui a foto, a nossa equipe está colocando na tela. Tem que garantir o ingresso, tá, gente? Então, porque é um lugar para organizar o número de pessoas que vão entrar lá no estádio, na Arena Pernambuco, você entra nesse perfil Obra de Maria oficial e ali tem as informações para você garantir o ticket para você entrar. E sabe por que tem que garantir? A Rose está me falando nesses dias, Márcio, tem que garantir porque o povo do Nordeste vai. Ah, eles vão. Quando diz que tem encontro de oração, o povo vai, porque o Nordestino, ele é um povo de fé, muita fé. mas além do pessoal do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Pernambuco, não é? Da Paraíba e outros ali mais próximos, esse é um evento, meus queridos, como o que acontece aqui em Cachoeira Paulista, em que o Brasil inteiro vem para participar. E eu lhe digo, não só o Brasil, o mundo, porque haverá participações do exterior em massa. Então, você não pode faltar. Será imperdível. Combinado. Então, a gente vai, segue divulgando aqui esse evento tão lindo de aniversário da Obra de Maria, 35 anos dessa querida comunidade. Um abraço para o Gilberto, para Salomé, para todos os irmãos da Obra de Maria. Vamos à frase de São Tomás de Aquino, o Márcio falou hoje, mas vou deixar aí na tela, porque muita gente gosta de depois tirar sua foto, marcar na rede social. A frase, então, é de São Tomás de Aquino. Para nos criar, Deus nos escolheu. Para nos salvar, temos de escolher a Deus. É a liberdade. Deus nos deu liberdade. Eu escolho a Deus. E você? Nesse vez da Bíblia, vamos nos preparar, colocando nosso coração em oração. Cantemos juntos, que o Senhor possa falar no nosso coração. Deus quer falar com mim, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir Sua voz. Preciso estar atento a todo o movimento do céu. em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir Tua voz. Eis aqui o Teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor. no meu coração. Cante isso. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir Tua voz. Eis aqui o Teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor. No meu coração. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Você pode pegar aí na sua Bíblia. Como são poucos versículos, apenas dois, vou ler aqui na Bíblia que sempre usamos no Sorrindo para a Vida, tradução da CNBB. Mas vou ler também na Bíblia Ave Maria, porque eu sei que muitos a utilizam, não é, para rezar conosco aqui todas as manhãs. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim, Tratai com sabedoria os que não são da comunidade, aproveitando bem o momento. que vossa conversa seja sempre agradável com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Que vossa conversa seja sempre agradável com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Na Bíblia Ave Maria, a mesma palavra, mas usada com terminologias, termos diferentes. Procedei com sabedoria no trato com os de fora. Sabei aproveitar todas as circunstâncias, que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabei responder a cada um devidamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós precisamos aprender que com cada pessoa a gente tem que tratar com sabedoria. Ou seja, mesmo que você seja a mesma pessoa, nós temos que adaptar o nosso jeito de tratar aqueles com os quais a gente se relaciona. não é só com os de fora, gente, com os de casa também. Vou dar um exemplo, não é? Porque eu acho que ele ilustra bem. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu não gosto, não quero ter filhos, não quis ter filhos, porque eu não acho certo a gente gostar mais de um filho do que de outro. Aí eu olhei aquilo com estranhismo, aí ele virou para mim e disse assim, fala aí, fala para mim, qual dos dois você gosta mais? Qual é o mais a chegada a você? Qual é o seu preferido? Porque, Márcio, não vai dizer que não é verdade, porque todo pai, toda mãe sempre ama um mais do que o outro. esperei ele terminar de dizer, eu falei assim, meu amigo, você está redondamente enganado, não tem como você estar mais enganado do que isso, entende? Eu sei que tem gente que age assim, tem pai que tem escolhido, tem mãe que tem escolhido, que elege um filho sobre o outro, mas, na minha opinião, isso é fruto de uma desordem interior. Porque um pai e uma mãe que estão saudáveis, curados emocionalmente, eles não amam um mais do que o outro, porque não tem como você amar um mais do que o outro quando você os ama com todo o amor que você tem. Se para um você dá todo o amor e para o outro você dá todo o amor, como é que pode ser um mais do que o outro? se você está dando tudo para um e tudo para o outro? E eu falava isso para ele, eu falei, a gente ama com todo o amor que tem, eu amo o Lucas com todo o amor de pai que eu tenho, eu amo o Rafael com todo o amor de pai que eu tenho, se eu estou dando todo o amor, como é que eu posso dar mais para um do que para o outro? Não tem como. Aí ele falou assim, isso aí não cola comigo não, porque você trata um diferente do outro. Mas é claro que eu trato um diferente do outro. porque pessoas diferentes exigem respostas diferentes, tem necessidades diferentes e funcionam de maneira diferente. Então, se uma pessoa chega aqui na Canção Nova e ela tem limitações, ela tem deficiências, ela precisa receber um tratamento diferente de uma pessoa que consegue andar. então é claro que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho. Ah, está privilegiando a pessoa que está na cadeira de rodas. Está faltando juízo para quem diz uma coisa dessa? É que essa pessoa precisa de mais para estar em condição igual. Para que o tratamento seja justo, você precisa oferecer mais para ela para compensar o que ela não tem. e a ideia não é favorecer a uns e prejudicar os outros, é dar a todos a mesma oportunidade, mas para que todos participem de modo igual, alguns precisam receber mais do que outros. E assim também em âmbito da vida fraterna, tinha uns monges muito, muito, muito radicais, que quando eles entravam para aquele monastério, eles deixavam até a roupa do corpo do lado de fora, eles não podiam entrar nem com a cueca. Tudo ficava de fora e eles entravam e ali eles recebiam um hábito. E um dia tinha um monge que estava se pelando de ciúme, se pelando de inveja, porque um deles tinha um travesseiro, porque eles não dormiam com o travesseiro, eles não tinham colchão, eles dormiam em esteira. e o monge murmurava e o monge reclamava e o monge ficou quase que inimigo do outro, porque o outro tinha um travesseiro. Aí foi falar com o Abade, aí chegou lá no Abade, falou, 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 aí o Abade chamou e disse assim, quando você entrou para o mosteiro, quais foram as coisas que você teve que deixar? Aí ele foi dizendo, ele era de uma família humilde, uma família pobre, deixou algumas coisas, mas de verdade, quase nada. Ele disse então, ele era rico, ele vivia no luxo, ele tinha uma série de comodidades, ele deixou muito mais do que você, o que é um travesseiro em vista do que ele deixou? Esse é o primeiro ponto. E segundo, ele tem uma fragilidade maior do que a sua, é mais frágil que você, não fique com inveja do travesseiro do outro. E assim é dentro de casa, quando nós começamos nos comparar com as pessoas, gente, rapidamente nós cometemos injustiças, não se compare com ninguém, porque a primeira injustiça que você comete é contra você mesmo, você é o único, você não foi feito para ser comparado com seu irmão, com a sua irmã, ou com o primo, com o tio, com quem quer que seja da sua família. Não tem outro igual a você. Valorize o que Deus fez de você. Não se apegue a você mesmo, porque nosso Senhor diz que quem se apega a você, se perde. Que quem quiser se salvar, renuncia a si mesmo, ou seja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse negar-se a si mesmo, não é negar o que Deus fez de você, não é negar o que Deus te deu, mas é negar tudo aquilo que se corrompeu na gente, os nossos caprichos, as nossas vontades erradas, ambiciosas, egoístas, equivocadas, os nossos valores trocados, gente. às vezes eu fico triste porque eu vejo que a pessoa não tem valor, ela tem preço, que o dinheiro é mais importante para ela do que a vida de quem está à volta dela, do que ajudar uma pessoa, às vezes a gente até se sente um idiota trabalhando de graça para os outros, porque o que nós fazemos aqui na Canção Nova, nós trabalhamos de graça, vocês trabalham de graça? de graça, nós trabalhamos de graça e lidamos com muita gente que não te dá um fio de cabelo se você não pagar, você pode perecer que a pessoa ela não ajuda, porque o valor dela é o dinheiro, então não é valor, é preço, é uma grande pena quando isso acontece, então quando o Senhor diz para nós que nós devemos renunciar a nós mesmos são essas idolatrias que nós vamos abraçando pelo meio do caminho, fazendo do dinheiro o nosso ídolo, fazendo da vida, do prazer sexual o nosso líder, o nosso Deus, o nosso ídolo, fazendo do poder, que o poder nos coloca em situação privilegiada, acima dos outros, o que a pessoa idolatra o poder, porque pelo poder eu sou, olha, o único que é, é o Senhor nosso Deus, então, renuncie a isso, mas não abra mão de quem Deus fez você ser, valorize quem você é, valorize a imagem e semelhança de Deus em você, valorize as qualidades que você tem, valorize os dons de Deus na sua vida, valorize que hoje uma infinidade de oportunidades estão abertas para você, e não se compare com os outros, não se compare com os de fora, nem com os de dentro, não é? Então, diz a palavra, proceder com sabedoria no trato com as pessoas, mas aqui diz, sobretudo com aqueles de fora, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando, às vezes a gente faz aliança com quem a gente não deve e traz o inimigo para dentro de casa, então, sabedoria no trato com os de fora, para você não trazer para dentro do seio familiar quem vai corromper seu filho, sua filha, quem vai seduzi-los, quem vai trazer maldade para o seio da sua casa, para você não trazer para dentro de casa, quem vai roubar o seu marido de você, quem vai mexer com a sua mulher, para você não trazer para dentro de casa, às vezes até gente de família que vai trabalhar para dividir a sua casa, para dividir a sua família, colocar em disposição entre você e o seu esposo, entre você e a sua mulher, por isso Deus diz, o marido tomará a sua mulher e deixará pai, mãe, se vai deixar pai e mãe, muito mais os outros, não deixar que ninguém intervira na vida de vocês, para a dissolução do casamento de vocês, para criar discórdia dentro da sua casa, desconfie de pessoas que semeiam uma discórdia no seu lar, então cuidado no trato com os de fora, porque pode oferecer perigo, mas cuidado também no trato com os de fora, porque às vezes essa pessoa que se aproxima, gente, ela precisa de que alguém seja para ela um sinal diferente, eu sempre tive esse cuidado e sobretudo com pessoas que tem exposição ou que todo mundo sabe que a pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro, porque às vezes até dentro da igreja isso acontece, descobre que a pessoa tem um pouco mais de possibilidade, vai um enxame de gente em cima dela, bajulador mesmo, gente puxa saco para ver se ganha alguma oportunidade, gente que se vende em troca de um jantar, em troca de um almoço, em troca de um passeio, e quando eu vejo isso acontecendo, eu recuo, eu fico longe por duas razões, primeiro para não criar a ideia de que é todo mundo igual, porque eu me sinto ofendido se eu for confundido com uma situação dessa, porque de verdade não são os valores que eu defendo, então a pessoa olha e diz assim, é tudo igual, dentro da igreja é a mesma coisa, as pessoas bajulam para poder se vender a troca de migalhas, pelo amor de Deus, então primeiro isso, segundo, às vezes a pessoa está procurando um lugar diferente onde ela tem um refrigério, onde ninguém vai atrás dela com interesses particulares, eu lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha um casal que nos visitava lá, e não foi mal o que a pessoa nossa da comunidade fez não, mas foi indevido, era um casal que assim, atuava numa multinacional, gente que tinha bastante dinheiro, gente, esse povo se apaixonou por nós num encontro de oração, eu sabia de toda a vida abadalada que eles tinham, mas eles preferiram a nós da Canção Nova lá no Rio, aquela vida de glamour, e qual era o programa deles de final de semana? Ir para a Canção Nova, nós éramos uns cinco, seis na casa, almoçar com a gente, terminava, eles iam lavar a louça, a senhora era uma dondoca, que ela nem sabia direito como lavava a louça, mas ela queria lavar a louça, e eu não poupava, não, ótimo, ainda mais que eu não gostava de lavar a louça também, quer lavar, fica à vontade, ela lavava a louça, e ali a gente conversava, e era bem gostoso, e eles ficavam ali conosco, isso, olha, isso foi muitos meses, e quando terminava, e eles vinham nos visitar, por eles mesmos, eles sempre traziam alguma coisinha, em geral, traziam uma cesta básica, faziam umas compras de mês, levavam para a gente, e ficavam o dia inteiro, a tarde inteira, quando chegava ao final da tarde, nós íamos ali para aquela igreja do Sagrado Coração de Jesus no Meia, e eles perguntavam, como é que vocês vão, a gente vai a pé, então a gente vai também, é uma área perigosa, gente, e a gente ia a pé, eles deixavam o carro blindado, na garagem da Canção 9, e a gente ia a pé, dois seguranças na frente, dois atrás, e dois dos lados, tá bom, vamos juntos, bom que segurança também pode ser para dar missa, e assim a gente ia, a gente voltava, uma das pessoas nossas meteu na cabeça que eles podiam ajudar mais, e vieram, ah, porque precisa pedir isso, a gente tem problema com o telefone, seria bom se a gente tivesse um freezer, eu falei, não vou pedir não, não vou pedir, não gostaria que pedisse, e foram lá, perturbar, a pessoa nunca mais voltou, entende? não é porque eles não pudessem dar, é quando a pessoa chega no trato com os de fora, com a relação do tipo assim, você tem mais e você pode, você tem que ajudar, não, cada um dê de bom coração, Deus ama quem dá com alegria, inclusive já teve coisas que eu recusei, que a pessoa oferecer, eu não aceitar, porque não vem desprovido de segundas intenções, porque a pessoa dá com dó, você vê que a pessoa não está dando porque ela realmente deseja ajudar, mas porque ela vê que ajudando, de repente uma porta para ela se abra, e já tive a oportunidade de dizer, inclusive, não ajude não, porque você que vê a gente aqui no Sorrindo para a Vida sempre, dizendo, por favor, ajude essa obra, mas teve pessoas que eu disse, não faça, não é porque, porque está doendo em você, porque você quer motivos para não ajudar, então eu estou te dando, estou dizendo para você que não faça, ah, pois uma pulga atrás da orelha da pessoa, ela pensou bem, porque ela queria dar sob muitas condições, está dando para mim, está dando para nosso Senhor Jesus Cristo, como eu também estou dando a minha vida para nosso Senhor Jesus Cristo, tentar ajudar na canção nova, gente, de verdade, de coração, está fazendo nenhum favor para mim não, está ajudando uma obra de Deus, como eu estou aqui para colaborar numa obra de Deus, e a gente tem que ter cuidado no trato com as pessoas de fora, para sermos um testemunho para essas pessoas, para não sendo pessoas de Deus, agir como pessoas do mundo, e diz aqui a palavra para nós, que nós temos que aproveitar todas as circunstâncias para construir o bem no coração daqueles que Deus nos concede, porque talvez a gente não tenha uma segunda oportunidade, e olha, às vezes o bem amarga, como eu sei que quando eu disse para a pessoa, não, não ajude, porque não está sendo dado de coração, tenho certeza que isso amargou, mas isso não foi um bem, claro que foi, tem gente que precisa acordar para a vida, gente, você não precisa dizer com grosseria, mas tem horas que você precisa falar para a pessoa, não, está errado o que você está fazendo, então, eu te digo com sinceridade, eu tenho poucos amigos, e não é porque eu não saiba ser simpático, não é porque eu não saiba ser agradável, eu sei ser, mas eu sei ser legítimo, e eu penso que tem horas que é mais importante a gente ser verdadeiro, com caridade, do que a gente ser agradável com falsidade, por isso, sabedoria, no trato com os de fora e no trato com os de dentro, agora, e a conversa? A conversa sempre boa, a conversa sempre amável, porque com uma pitada de sal, já experimentou comer chuchu sem tempero? já? Tira todo o sal da comida, por que que os doentes ficam desesperados para sair do hospital? Um dos grandes motivos é a comida, a comida desprovida de sal, tudo tem o mesmo sabor, negócio insosso, mas além disso, o sal, ele tem propriedades antissépticas, o sal impede a corrupção, você salga um bacalhau, e meu amigo, você morre e o bacalhau fica, entendeu? Salgado, ele está preservado do apodrecimento, que a sua conversa não apodreça, tempere a sua conversa de maneira que ganhando intimidade, liberdade, no meio do caminho ela não apodrece, porque a sua conversa e a minha conversa ela precisa ser objeto de salvação para quem nos ouve, então sempre amáveis as nossas conversas, como diz aqui a palavra de Deus, temperadas com sal, e sabendo responder a cada pessoa devidamente, então a conversa é amável, mas tem que dar a resposta correta, e nunca, nunca, nunca baixar o calão, gente, o cristão ele é um nobre, quando em vida eu tive a oportunidade lá, nessa mesma casa que aconteceu desse casal visitar a gente, nós fizemos um retiro ali na paróquia São Sebastião no Engenho de Dentro e convidamos na época, estava vivo, Dom Estevam Bittencourt, e Dom Estevam ele era muito muito sério, mas era muito engraçado, sabe, ele era muito divertido, porque como ele já era um velhinho naquela época, depois ainda durou bastante, as pessoas imaginam um velhinho sempre sério, não, eles são divertidos, ele aprontava, e foi uma época em que um homem teve numa dessas igrejas teve a infelicidade, infelicidade de meter o pé numa imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi uma coisa horrível, que olha, essa pessoa até sumiu, de tão ruim que foi para ele o que ele fez, em todos os âmbitos, e eu lembro que depois de ter feito lá uma pregação, uma pessoa levantou a mão e perguntou para o Dom Estevam que tem cura após ele pregar, Dom Estevam, a gente que é católico, a gente é muito acomodado, a gente é muito quieto, o senhor não viu o que aconteceu, o senhor não acha que a gente deveria dar uma resposta à altura? Aí Dom Estevam riu e disse assim, não, meu filho, a gente é incapaz de descer tão baixo, o cristão é um nobre, não, nós não vamos descer desse nível de jeito nenhum, nunca. Gente, apesar da resposta picante, ela é verdadeira, tem coisas que eu e você, nós não podemos descer tão baixo para responder, porque nós somos de Deus, porque o Senhor está conosco, o cristão é um nobre e precisa ter bons motos, a palavra de Deus manda a gente tirar da nossa vida toda a grosseria, então quem diz assim, ah, eu sou grosseiro porque eu sou grosseiro, você não está sendo cristão, ou não está conhecendo a palavra de Deus, porque ela manda tirar do nosso meio toda a grosseria, toda a gritaria e toda a maldade, a gente tem que tirar essas coisas, a gente precisa ter bons modos, a gente precisa ter ternura no trato com as pessoas, educação, aprender a falar baixo, a não ficar batendo boca nem fora, nem dentro de casa, porque, porque nós somos de Deus e não basta fazer o bem, é preciso a gente saber fazer o bem, então tem gente que sabe fazer o bem, mas faz mal porque é grosseiro, faz o bem, mas gera ingratidão no coração das pessoas, você que é dona de casa, todo o bem que você faz se corrompe quando você começa a murmurar, quando você começa a criticar, quando você começa a se lamentar justamente pelas coisas que você faz, você já tem que fazer o almoço, não tem outra pessoa para fazer, adianta reclamar, quando você reclama, sua família se indispõe com você, fica todo mundo calado, calado e pensando, não faz mais do que obrigação, o que seria tão diferente, se a comidinha fosse além de bem temperada, bem servida e com carinho e com palavras de afeto, ontem a Rose fez uma comida que eu elogiei pelo menos umas oito vezes, cada coisa que eu colocava na boca estava maravilhosa, mas não é só o que ela fez, a maneira como ela faz, a gentileza, olha que gostoso, você não apenas comer a comida, mas você está na companhia de uma pessoa, como é a bendita da Rosemarie, que sorte a minha que eu casei com essa mulher, então, é preciso saber o como fazer as coisas, ninguém entra no coração dos outros sapateando o coração da pessoa, não, no coração de alguém você entra com delicadeza, então, não basta você fazer o certo, tem o jeito certo de fazer, não basta o que você fala, tem o jeito certo de falar, o como se faz as coisas é tão importante quanto aquilo que se faz, então, não basta você fazer o bem, é preciso saber fazer esse mesmo bem, porque o mau jeito estraga tudo, gente, o mau jeito estraga até a lua de mel, tem gente que se casou, não é, e que momento lindo que foi, o casamento, a família reunida, a festa, a roupa, os enfeites na igreja, tudo tão bonito, não é, para uns foi o começo de um sonho, para outros foi o início de um pesadelo, que a pessoa de verdade não sabia com quem estava casando, que coisa difícil, que coisa triste, você ir para a lua de mel com uma mulher rude, com uma mulher grosseira, com uma mulher critiquenta, mal humorada, reclamando de tudo, exigente demais, porque é o sonho dela, como se não fosse também o sonho dele, é o meu sonho, porque eu sempre pensei, e ele, não pensou em alguma coisa? Como é triste você ver uma mulher que sonhou a vida inteira em encontrar o grande amor da vida dela, na lua de mel, ela vai com um cavalo, um homem que não sabe conversar com uma mulher, que não tem um trato, que não sabe ser gentil na hora da intimidade, olha, uma pessoa grosseira e desajeitada, ela perde a razão até naquilo em que ela está certa. Quantas vezes eu atendi, conversei com pessoas que estavam certas, e a pessoa vinha para mim e dizia assim, Márcio, eu estou certo ou não estou? Está certo, você está certo, e por que não está dando certo? Porque você é grosseiro e desajeitado, porque a senhora está sendo grosseira e desajeitada, não é o que a senhora quer, não é o que a senhora está fazendo, não é o que o senhor fez, mas foi a maneira atropelando todo mundo, passando por cima de todo mundo, não espera o tempo das pessoas, gente, as pessoas têm tempo diferente, tem gente que acorda cedo, tem gente que acorda tarde, acordar que eu digo é despertar, porque levanta da cama, não quer dizer que está acordado, está tomando banho, está dormindo, a pessoa demora para pegar de manhã cedo, em compensação tem gente que está aceso de noite e o outro está apagando, a gente tem que entender como é que as pessoas funcionam e aprender a respeitar, porque se nós não respeitarmos, nós vamos viver mal com todo mundo, a gente não vai se dar bem nem com quem é igual a gente, aliás, com quem parece conosco, é com quem a gente se dá pior, dois bicudos não se beijam, então se você não se dá bem com quem é diferente de você, porque você não respeita, e você não vai se dar bem com quem é igual a você, porque você não suporta alguém igual a você, vai ficar sozinho, então quando uma pessoa age mal, até quando faz o que deve, parece que ela não tem juízo, não é? Que não seja assim conosco, porque a maneira correta de fazer as coisas, e de tratar as pessoas, conserta tudo, lá em casa está, você pode dizer, lá em casa está tudo de pernas pro ar, calma, a maneira correta de fazer as coisas, e de tratar as pessoas, conserta tudo, por isso que você vê nos testemunhos, inúmeras pessoas dizendo, a minha vida mudou quando eu comecei a assistir o Sorrindo para a Vida, não é porque ela começou a assistir, é porque ela deu ouvidos ao que ela aprendeu, começou a colocar em prática, e começou a fazer certo o que ela fazia errado, e começou a tratar bem as pessoas, a vida foi se consertando, as coisas foram entrando no lugar, porque quando você age assim, tira o gosto amargo quando nós precisamos dar uma resposta negativa, você não tem que fazer a vontade de todo mundo sempre, sobretudo você não tem que rolar na lama para agradar os porcos, se a pessoa está te chamando para coisa que não presta, você não tem que ir junto, não precisa ir junto, mas você pode responder de forma gentil, dizendo que não, e não precisa dar um pontapé no estômago da pessoa, não é? Tem uns que além de dizer não, dizem de forma grosseira, ainda chama todo mundo que está perto para poder ouvir, olha o que ele está me dizendo aqui, olha o que ele está me falando, vem cá para você ouvir, e aí humilha a pessoa, não faz isso não, não, tira o amargor da resposta negativa, você quer ser amado, diga não, de maneira que a pessoa saia dali como se tivesse recebido um sim, gostando mais de você, quando a gente age bem e faz certas coisas, isso faz com que certas verdades sejam mais fáceis de engolir, até a velhice, gente, ela se torna bonita quando a pessoa sabe ser elegante, verdade ou não é? quando uma pessoa sabe ser elegante, você olha e diz assim, quando eu ficar mais velho, eu quero ser igual a essa pessoa, a pessoa é idosa, você olha para ela, olha para você, ela está melhor do que você, porque ela é elegante, a elegância supera a velhice, eu ouvi aí um desses comentários na internet de uma pessoa que está horrorizada de ficar ficando velha, gente, não confunda elegância com beleza, a pessoa tem beleza, mas não tem elegância, e só de ouvir a pessoa, você vai entendendo porque que está só, e porque que está sofrendo, porque só pensa em si, e tanto pensa em si que vai ficando desesperado com aquilo que sempre soube que iria acontecer, porque só tem um jeito de você não ficar velho, você morrer cedo, qual que você prefere, né? Eu prefiro ficar velhinho, que morre bem velhinho, né? Peço a Deus que lúcido e evangelizando, essa é a graça que eu peço para ele, que ele me dê saúde, não precisa me dar descanso não, mas me dê saúde para que mesmo no meu último fôlego de vida eu possa proclamar nosso Senhor Jesus Cristo, mas ser elegante, ser elegante não só na forma de você estar, se vestir, se portar, de estar perfumadinho, cheirosinho, porque isso é uma demonstração de respeito com as pessoas, mas no trato, tratar as pessoas com gentileza, então o como a gente faz as coisas é muito importante, e quem sabe agir conquista o coração das pessoas, então saber se comportar bem, é algo precioso na vida, é um tesouro, vai abrir muitas portas para você, então faça porque manda a palavra de Deus, mas faça porque você quer ter uma vida boa também, vale mais do que dinheiro, porque tem muita gente com dinheiro que só conseguiu fechar as portas para si, a pessoa quer ver o capeta e não quer ver ele, e tem muita gente humilde que não tinha onde cair morta, mas todas as portas se abrem para ela porque ela sabe como se comportar, não é? Às vezes a pessoa diz assim, me tratam mal porque eu sou pobre, não, eu observo muitas coisas, gente, é a falta de educação, é a falta de trato com as pessoas, é não saber se portar nos ambientes que faz a pessoa ser maltratada, não estou julgando que a pessoa não teve oportunidade de aprender, não estou julgando nada disso, mas não confundir uma coisa com a outra, então aprenda como falar com as pessoas, aprenda a tratar bem as pessoas, e muitas portas vão se abrir para você, até numa entrevista de emprego, que a gente vai se sentindo menos do que quem está nos entrevistando, não se sinta menos não, mas trate a pessoa com cordialidade, com alegria, sorria, a pessoa está tão nervosa que ela não sorri, faz uma pergunta, ela está na defensiva, ela responde de maneira rude, sai batendo a porta e dizendo, eu não queria trabalhar aqui mesmo, calma, vai com calma, haja direitinho no trabalho, dentro de casa e nos corações da pessoa, agora é claro que não basta ter jeito, também é preciso empenho, se você diz, mas já tentei isso aqui em casa, não funcionou, porque não tentou o suficiente, porque não esperou o tempo suficiente, grandes mudanças, gente, exigem uma grande paciência, e paciência não quer dizer permanecer lá, ah, eu tenho paciência porque eu não me separei, não, você não tem, você tem e os outros também que aguentaram você, não é, paciência não é você permanecer lá, não, paciência é você insistir na mudança, acreditando que o outro também vai mudar, mesmo quando você não vê nenhum resultado, então é preciso o empenho, mas quando você junta a sua determinação com a maneira certa de agir, você sobe de patamar, com esforço e talento, mesmo quem é bom se supera em qualquer área, então você é talentoso e é esforçado, pode ter certeza que você ainda não atingiu o topo, você consegue ir mais longe, você consegue ser melhor, uma pessoa mal talhada, vamos dizer assim, uma pessoa mal acabada, uma pessoa que não tenha tanta habilidade, mas esforçada, ela consegue mais que um talentoso preguiçoso, em resumo, nós podemos transformar o ambiente em que a gente está, se nós tivermos disposição de ir com Deus na direção dessa mudança, você aceita essa transformação, coloque as mãos sobre o seu peito e responda não para mim, responda para Deus, se você quer algo, vá atrás, se esforce, pare de ficar arrumando desculpa, insista, e você vai conseguir, pouco adianta ter facilidade quando a pessoa não se move, a gente precisa se mover, então peça a Deus essa graça da disposição, arregaça as mangas, vá para cima, trabalhe sem medo, o trabalho dignifica, a pessoa que se dedica, ela ganha boa fama, ela se torna conhecida pelas qualidades que tem, mas infelizmente há pessoas que são incapazes de se dedicar a qualquer coisa que seja, acham que não vale a pena o esforço, às vezes são incompetentes para realizar até as tarefas mais simples, porque são escravas do próprio temperamento, não domina, domina esse cavalo que está dentro, domina essa fera, esse leão que está dentro de você, põe esse negócio no cabresto, não os outros, põe você, pela graça de Deus eu vou me dominar, pela graça de Deus eu vou frear as minhas palavras, pela graça de Deus eu não vou ofender ninguém, eu não ganho nada ofendendo as pessoas, nada, 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 mas eu ganho tudo tratando bem as pessoas, porque se a própria pessoa não corresponder, Deus me compensará, Senhor eu creio nesta palavra, e eu peço que o Senhor me conceda essa graça, que hoje esta palavra se cumpra para mim, é o que eu desejo meu Deus, dá-me sabedoria no trato com os de dentro de casa, mas também no trato com os de fora, Senhor me dá a graça de não desperdiçar mais nenhum momento, e que as minhas conversas sejam agradáveis, sejam boas, e que eu saiba responder, não saiba apenas o que dizer, mas eu saiba dizer da forma correta, obrigado meu Deus, porque a tua palavra ilumina a minha vida. move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus e o Espírito, move-te em mim, peço o Espírito Santo, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus e o Espírito, move-te em mim. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, em que o Senhor nos visita com a tua palavra e nós sabemos que a tua palavra é a tua presença viva, é Jesus que chega aí, então aproveite este momento e enquanto você foi orando, enquanto você foi ouvindo essa palavra, o Senhor foi agindo no seu coração e você pode ir fazendo aí essa revisão de vida no jeito que você anda tratando as pessoas, da forma, o que mais ficou mais forte pra você dessa meditação da palavra. O Senhor agora envia a graça do Espírito Santo pra aqueles que pedem, que querem, nós somos livres e queremos, Senhor, nós queremos que o Senhor envia a graça do teu Espírito sobre nós e que o Senhor nos visite nessa manhã a cada um em particular na sua realidade dando a graça do equilíbrio, equilíbrio no agir, no falar, no fazer, não é isso? É isso que você quer? É vida equilibrada em Deus exceto que nós vamos falhar porque nós somos humanos, né? Mas um coração reto de intenção boa, Deus escuta a oração e Ele vai te ajudar aí no trato com os de dentro e no trato, né? Os de dentro de casa e com os de fora também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, por nos educar em todo o tempo da nossa vida. Foi ótimo, não foi, minha gente? Porque só pedido de oração, os e-mails, o e-mail não parou. Não, bom. Graças a Deus. Lá no Instagram também, arroba sorrindo pra vida CN, muitos pedidos de oração. Fiz o possível pra ler o máximo enquanto a pregação acontecia e também fazer as minhas anotações aqui, não só do que o Márcio dizia, mas do que Deus dizia, né? Pra mim. Quero abraçar tanta gente linda. Vou começar com a Daniela, ela tá na Espanha e ela tá acompanhando ao vivo, deixou o pedido de oração na pessoa da Daniela. Vou pegar todos aqueles que fora do Brasil rezam conosco nesta hora. Sintam-se acolhidos, amados, estamos rezando por vocês também. Mandar um abraço pro nosso amigo pastor, publicamente anônimo, porque ele disse assim, irmã Valdênia, hoje é o aniversário da minha cunhada, Giovana. Então nós estamos rezando pela Giovana, partilhou aqui, tá celebrando 100% conosco também. E por fim, trago o testemunho da graça de Deus, porque nós precisamos perceber o efeito da presença de Deus em nossa vida. E ela diz assim, bom dia bancada do Sorrindo pra Vida, peço que não me identifique, por favor. Então fica só entre nós, tá bom minha irmã? Ela diz, Val, há alguns dias atrás eu queria enviar o meu testemunho para que vocês percebessem todas as graças de Deus na minha vida. eu fui traída pelo meu namorado na época, pelo meu marido na época que éramos ainda namorados. Foi uma traição muito dolorosa que magoou não só a mim, mas a minha família. Eu decidi, ainda assim, me casar. Mas me casei contra a vontade de todos os meus familiares, então me senti sozinha. No decorrer da nossa vida matrimonial, passamos por muitas realidades. entramos em crise financeira e depois crise também financeira, amorosa, tivemos o nosso filho, nosso primeiro filho e as realidades só foram complicando. E mais uma vez, agora já meu esposo, ele me traiu. Naquele momento eu já não tinha forças para perdoá-lo e eu estava sozinha, sem o apoio da minha família. Mas eu tinha vocês e com vocês eu tinha Deus. e em cada partilha eu me decidi perdoar. Decidi perdoar, mas não foi fácil. Eu estava triste, sozinha, solitária, mas eu tinha vocês. As pregações do março me ajudaram tanto, me curaram, me transformaram. Eu comecei a pedir a Deus para me mudar também, para me tornar uma esposa mais amorosa, mais paciente. E não é que os frutos vieram? Hoje posso testemunhar, meu casamento foi restaurado. porque Deus fez primeiro em mim. Mas também nossa vida financeira se transformou, a educação do nosso filho melhorou, completamos 10 anos de casado. E quero dizer, vale a pena não desistir do amor. Obrigada a todos vocês por nos ensinarem a cuidar dos nossos e transformar as nossas famílias. No final ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a canção nova. Então, quero repetir aqui apenas uma frase do que foi esse ensinamento e que conjuga com esse testemunho. A maneira correta de fazer as coisas e de tratar as pessoas conserta tudo. Olha, tira o gosto amargo quando precisamos dar uma resposta negativa e faz com que certas verdades sejam mais fáceis de engolir. É verdade. muda tudo. Muda tudo. Olha, inclusive, quero já deixar o convite para você que sempre manda seu testemunho aqui para nós. Que tal viver um final de semana especial aqui no Sorrindo para a Vida? Vai começar o nosso acampamento sexta-feira. Tenta achar um lugarzinho aqui na cidade, se não nas cidades vizinhas. Mas nós estamos esperando que será um momento muito especial em março porque vai ser o tema do Espírito Santo. Vai ser um momento... Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Então vai ser um momento de experimentarmos essa graça. E muita gente... Ontem eu queria falar isso, mas hoje com um pouquinho mais de tempo, falar para você... Muita gente sonha em que o Sorrindo para a Vida fosse feito em um auditório. Nós vamos fazer o Sorrindo para a Vida em cima do palco, dessa vez, dentro do acampamento. Para todos participarem. Não dá para fazer todos os dias porque ele exige realmente uma atenção, não é, Márcio? Ali, aqui a gente... É todo mundo quietinho aqui, para que a gente também escute o Senhor, o movimento de Deus e a atenção. Por isso que... E também não tem um lugar para a gente receber vocês todos os dias. Mas aqui, no Sorrindo para a Vida, no nosso acampamento, você é o nosso convidado, vai ser no sábado. Então, estamos esperando por você. Vamos ao resultado do projeto da Emi Almas? Primeiro dia, hein, minha gente? A gente está começando bem. Esse mês de setembro, chegamos aos 7% do projeto da Emi Almas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Temos pela frente aí, atenção aos 20 dias úteis, o percentual diário está em 4,7, mas é um pulinho para virar 5, então vamos ficar atentos um dia de cada vez, não é, Márcio? É isso aí. Todos ajudando esta obra maravilhosa. Não fiz de propósito os comentários que fiz na palavra, eles vêm na hora, tá certo? Inspirar. Quando eu disse sobre a gente ajudar a Canção Nova, de nós estarmos aqui também para ajudar, é verdade, gente, é a verdade. Ninguém ajuda a Canção Nova por acaso, é porque Deus colocou amor em seu coração. Então, nesse dia de hoje, pix.doação arroba canção nova ponto com para que você possa ajudar a Canção Nova, tá certo? Ótimo, e você que não sabe a forma, pode ligar para nós 12-318-62600, a gente indica ou acesse clube.cancionnova.com. Val, obrigado pela sua presença. Amém, Deus abençoe a todos. Um beijo para Belém, vocês falaram lá de Recife? Belém, dia 15, tem evento aí em Cairós muito especial, se prepare, em 15 de setembro. Fiquem atentos, obrigada, Márcio. Valeu, Paulinha. Deus abençoe, Gabriel. Muito obrigado, até daqui a pouco, amor vencerá, eu e o Sapo. Opa, estão escalados. Valeu, Sapo, até amanhã. E até amanhã, né? Se Deus quiser. Tchau, gente. Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente e o meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Go Move-te em mim Toca a minha mente Tchau, tchau.